A pandemia chegou ao meio dia e 21 e mudou nossos hábitos em diversos setores da vida, né? Uma dessas adaptações foi exatamente a academia de ginástica. Lembro o quanto eu falei, abri a academia de ginástica, demoraram, demoraram um bocado. Eles já estavam capacitados para isso e também centros de treinamento. Então vamos mostrar agora como os atletas sergipanos de crossfit, que é sensacional, uma atividade espetacular, que queima então de caloria, tiveram que se adaptar para a prática dessas atividades. O protocolo, ele é bem rígido, hein? Treino, balança, balança aí! As mudanças começam já na entrada da academia. Aferição de temperatura e álcool para higienizar as mãos. Essa é a nova rotina de Gabriel. Dentro, cada atleta fica em seu boxe e os equipamentos são individuais. Até o tempo de permanência mudou. O máximo de tempo que a gente pode ficar aqui são 50 minutos. Então, como minha sessão de treino costuma durar, em média, uma hora e meia, duas horas de treino, eu venho e faço duas sessões em horários diferentes, para que eu consiga permanecer dentro desse protocolo do máximo de 50 minutos. Com a máscara sempre no rosto, Gabriel usa um suporte para melhorar a respiração. O atleta está aprendendo a lidar com as dificuldades impostas pela pandemia. Mesmo antes da reabertura dos centros de treinamento, ele se virava de casa. Mantive minha rotina de treinamento em casa. O boxe ofereceu material, eu pude levar para a minha casa, para que eu pudesse manter minha rotina de treinamento, para não perder performance. Ele pratica MMT, misto de modalidades de treinamento, popularmente conhecido como crossfit, e já está pensando nas competições. Agora, com a volta dos treinos presenciais na academia, a ideia do Gabriel é aumentar ainda mais o desempenho, para ficar pronto para a seletiva do brasileiro de crossfit, que já deveria ter acontecido, mas foi adiada para abril do ano que vem. Eles viram que vai ser melhor acontecendo no ano que vem, para que possa esperar as coisas retomarem ao normal, e aí vai ser em abril do ano que vem. Chegou a ser até engraçado quem me acompanha aqui. Pessoas me dizem assim, Serginho, você está muito estressado. É essa defesa intransigente que eu falo exatamente do que é verdade. O que é verdade? A verdade estabelecida significa que as academias e ginásticas, esses centros de treinamento estavam completamente preparados e foram atrasando. Ah, mas já passou sim, mas eu não me esqueço não. E eu lutava aqui, sabe pelo que exatamente? Porque, deixa eu falar uma coisa muito séria, daqui a pouquinho a gente fala do futebol, mas uma coisa muito séria. Atividade física é tudo, pelo amor de Deus. Atividade física é tudo. Pratique atividade física, porque vai representar a sua saúde, a preservação, a continuidade de uma vida legal, sabe? Qualidade de vida. Tem gente que fala, até pela minha idade, eu tenho 54 anos, você está bem e tal, mas a gente vai lá, sabe? Todos os dias desenvolvendo uma atividade física mínima que seja, uma caminhada de meia hora é legal. Então, eu peço a você, encarecidamente, pense, você que está inativo, não, olha, estou aí tranquilo, sedentário, né, sedentarismo, pense a respeito. Atividade física é fundamental. E eu tentando, falando, 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 falando dessa prevenção. Acabou acontecendo, mas demorou, demorou. Meio dia 24, falando nisso.